Bem-vindo ao Rio de Janeiro Brasil LAD 2019. Bem-vindo ao Rio de Janeiro Brasil LAD 2019. Estamos aqui na região pela primeira vez, o Brasil LAD 2019. Nós estamos no Rio de Janeiro por 40 anos, então é um longo tempo. Nós conhecemos nossos clientes, o mercado dinâmico, e agora, com essa nova organização, nós podemos trazer o mais inovador de soluções para abordar os mais complexos clientes na América Latina. Nós temos grandes clientes e companhias no Brasil, como Embraer e Helibras. Embraer e KC390, nós temos vários produtos na sua plataforma. Hoje, eu estou aqui no show booth com Embraer, mostrando o KC390 ProLine Fusion Cockpit. Nós tivemos uma relação long-term com Embraer, começando em 2011, com este programa. É um novo transporte, com o primeiro cliente, o Brasil Air Force. Nós estamos no contrato com Embraer há vários anos, levando o que nós fizemos com a Legacy Aircraft. Então, isso mostra um cockpit civil, certificado, que foi militarizado especificamente para a missão da KC390 Aircraft. Em Helibras, nós também temos vários produtos, e nós estamos discutindo com essas empresas como melhor servir com nossos produtos e também com o apoio de clientes. Então, nós estamos aqui, vamos ficar aqui, e vamos ajudar eles a ser sucesso. E aí